E aí gente, meu nome é Natasha Grecov, esse aqui é o meu canal. Gente, hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo de looks. E dessa vez é inspirado no inverno, né, nessa estação que acabou de chegar. Acho que vocês perceberam, né, tá bem friozinho. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como você pode ser mais estiloso no inverno. Porque sério, gente, tem várias maneiras pra você poder usar. Porque muita gente vê, nossa, no inverno é a estação que eu não consigo ficar estiloso. Eu fico cheia de moletom, sabe, toda jogada. Não dá pra ser estiloso. Mas é mentira, gente, dá pra ser muito estiloso, sim. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo formas práticas e fáceis de como ficar estilosa no inverno. Então é isso, gente. Antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram. Porque tem umas fotos super legais. Vou deixar passando aqui do lado pra vocês. E também pra você já deixar o like aqui nesse vídeo. Pra, né, me motivar a continuar gravando esse tipo de conteúdo pra vocês. E se inscrevendo aí no canal pra você não perder mais nada que eu postar por aqui. E é isso, chega de enrolar e bora lá. A primeira dica que eu trouxe pra vocês é sobre uma peça chave que não pode faltar no inverno. Que é a touca, né, gente. Vocês sabem que não é sinônimo de estilo no inverno. É você usar touca. Todo mundo usa touca. E sério, eu acho maravilhoso. Eu acho muito gostoso que você pode usar com toucas muito coloridas, sabe. Dá um destaque no look. Às vezes você tá com o look todo preto, bota uma touca, sei lá, neon. Toda coloridona, sabe. Fica super legal. Dica número 2. Eu vim falar pra vocês usarem meia de cano alto. Gente, eu tenho várias meias de cano alto, mas eu não consigo usar de jeito nenhum. Nem no verão, nem no inverno. Então eu decidi ousar um pouquinho. Coloquei ela por baixo da minha calça. Calça jeans mesmo, sabe. Que fica bem soltinha. E coloquei um tênis da mesma cor pra poder combinar. E eu achei que ficou super legal. E é claro, também ficou bem quentinho. Dica número 3. Eu vim falar pra vocês usarem gola alta. Gente, eu sou completamente apaixonada por gola alta. E eu acho que vai ser uma tendência nesse inverno mais ainda. Na verdade, sempre foi, né. Uma coisa de inverno já gola alta. Mas assim, eu tô completamente apaixonada. E dá uma finura pro look, sabe. Deixa bem mais chique, assim. Então, invista em gola alta. Dica número 4. Eu vim falar pra vocês usarem roupas combinando aqueles conjuntinhos, sabe. Eu tô usando esse conjuntinho que é da Forever 21. Que é um moletom, tanto na calça, né, quanto o moletom na parte de cima. E sério, gente. Mesmo que seja um conjuntinho preto, assim. Preto e branco. Fica super legal e bem estiloso. Dica número 5. Pra vocês usarem os famosos lenços, né, gente. Que bomba muito no inverno. Então, eu vou ensinar pra vocês a como usar o lenço. Bom, é só você dividir ele no meio, assim, pela metade. Tá vendo? Você vai prender a sua mão, ele no meio. E vai passar por volta do pescoço. E pegar uma das metades e passar por dentro. Meio que fazendo um nozinho, sabe. Então, fica super estiloso. Eu acho que fica muito legal no look. Por exemplo, eu tava com uma blusa branca. Então, botei um lenço mais estampado, sabe. Fica super legal. E você pode usar com várias estampas, várias cores. Sério, fica demais. Dica número 6. É pra vocês ousarem em mochilinhas. Sério, gente. Eu acho uma coisa maravilhosa a mochilinha. E é super uma tendência de 2019, sabe. Então, pra vocês usarem aquelas bolsas de lado, de sempre. Eu acho que uma mochilinha fica bem mais estilosinho, sabe. E combina muito com esse look de inverno. Então, foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham pego alguma dica. Alguma inspiração aí pra vocês. Que eu tenho certeza que você não tinha visto alguma coisa desse vídeo. Mas, enfim, gente. Se você ainda não viu os outros vídeos de looks que tem aqui no canal. Eu vou deixar uma playlist completa aqui no izinho. É só clicar aqui no card que vai aparecer pra vocês. Que tem todos os meus vídeos com dicas, inspirações, ideias de looks. Enfim, só clicar aqui pra poder assistir. Mas é isso, gente. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado de coração. Porque eu amo gravar esse tipo de vídeo. Então, já vai deixando o seu like no vídeo, né. Pra me motivar a continuar fazendo esse conteúdo pra vocês. E também vai se inscrever no canal pra você não perder nadinha. E é isso, galera. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.